Olá, bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Hoje vamos falar de uma fruta deliciosa e que pode combater vários problemas de saúde. O primeiro deles, com certeza você já conhece. Vamos começar aqui pelo mais popular. Facilita o trânsito intestinal. As fibras presentes no mamão estão relacionadas à redução da absorção de toxinas, carboidratos e gorduras no organismo. Outro efeito importante das fibras é o de estimular o crescimento das bactérias benéficas presentes no seu intestino. E o que estão relacionadas à regulação também da permeabilidade intestinal. Além disso, a redução de tempo do trânsito intestinal também auxilia na menor exposição das toxinas em nosso intestino, facilitando maior inscrição por meio de fezes. Se você sofre aí muitas vezes com problemas intestinais, comece então a ingerir mais vezes o mamão na sua rotina. Ajuda a proteger de uma forma totalmente direta o seu intestino. A semente do mamão contém a enzima papaina, que facilita a hidrólise, ou seja, a quebra das proteínas em aminoácidos, aumentando a absorção dos nutrientes no organismo através do gastrointestinal. A semente da fruta contém também altos níveis de enzimas, que ajudam a eliminar os parasitas que residem no nosso corpo. Olha só que forma natural de eliminar aquelas vermes chatas que ficam aí no seu intestino. Auxilia até mesmo no emagrecimento. O mamão é uma fruta suculenta de baixo índice glicêmico, poucas calorias e ricas de fibras. Está sempre presente na dieta de emagrecimento. Isso porque o seu consumo regula e está associado a uma melhor digestão, ao bom funcionamento do intestino e também ao aumento da saciedade. De forma que se você come aí de forma diária, você percebe que vai começar a comer menos por se sentir mais saciado. Controla também o colesterol e o triglicerídeos. Se consumido de forma diariamente, pelo menos duas colheres de sopa por dia, combinado a uma alimentação saudável, rica em vegetais, proteínas e gorduras de boa qualidade, o mamão ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos do sangue. Seu alto teor de fibras ajuda na redução do LDL, que é o famoso colesterol ruim no sangue, varrendo todas as toxinas. Bom, graças ao seu poder laxativo. Outra coisa interessante é que pode sim auxiliar no equilíbrio da diabetes. O mamão é uma fruta que possui baixo índice glicêmico, o que quer dizer que o açúcar natural da fruta entra em uma velocidade mais lenta na corrente sanguínea. em razão de grande quantidade de fibras presentes nela. Dessa maneira, ele melhora os níveis de glicemia no sangue, podendo ser consumido por pessoas que têm diabetes. Alguns estudos provaram que o seu extrato pode sim ajudar até mesmo a equilibrar esta doença. fortalece o sistema imunológico. Por a fruta ser rica em vitamina C, pode aí ter relação ao sistema imunológico forte, livre de gripes, resfriados, herpes e até mesmo câncer. Essa defesa é rica em vitamina C, que tem mais do que a laranja. Uma coisa bem curiosa que talvez você desconheça. Entre a laranja e o mamão, o mamão acaba tendo mais vitamina C que a própria laranja. Outra coisa interessante, a tensão mulherada contribui para a saúde da pele e também do cabelo. A união do licopeno, beta-caroteno e vitamina C age combatendo os radicais livres que levam ao envelhecimento da pele. Fazendo o uso diário, ou melhor, ingerindo de forma diária, você vai ficar sem dúvida mais distante do envelhecimento precoce. Além também de ajudar a combater e tratar osteoporose, reumatismo, artrite e até mesmo a prevenção de Alzheimer. Você deve estar se perguntando como consumir o mamão para aproveitar de todas as suas propriedades. Do mamão é possível aproveitar praticamente tudo, desde as folhas do mamoeiro, que podem ser refogadas, até o caule, a fruta e o caroço. O ideal é comer a fruta na sua forma natural. Assim, você se beneficia muito mais das suas propriedades. Vou ficando por aqui, mas antes quero dizer para você sobre contraindicações. O mamão verde é contraindicado para gestante, pois pode causar aborto, entre outros problemas, para o bebê. Então, se você está grávida, nada de consumir o mamão verde em forma de doce. Vou ficando por aqui, hein? Surgiu dúvidas? Fala aqui nos comentários pra gente, que a gente vai te responder com muito carinho. Beijo grande a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau!